Ressona que nem um animal. Tudo verdade, também. Isto é, António Ramírez. E às vezes consigo ressonar e peda-me ao mesmo tempo. Ui. Que é estranho como é que consigo deitar ar por dois lados ao mesmo tempo. Consegues? Quem diz é a minha mulher, a minha mulher é que me diz, porque eu não sei. Pois, porque tu estás a dormir. Estou. Mas já acordei com o meu ressonar. Acordo muitas vezes com o meu ressonar. Eu ressono mesmo muito. Já te gravaste a ressonar? Gravou a minha mulher, a minha casa tem dois andares, portanto, ela estava na sala cá em baixo a gravar e estava só a ouvir eu a ressonar no andar de cima. Consegues reproduzir o som do teu ressonar? É mais ou menos assim. É, é isto? Isto é o teu ressonar? É. Isto é assustador. Só que depois às vezes faz assim. Vapá, é muito estranho. Mas isso tem a ver com a posição em que dormes, ou não? Não, eu acho. Tu sonas de qualquer... Não, não, quando estou cansado, quando estou muito cansado, quando tive um dia muito cansativo, ressono. E uma vez acordei, uma ou outra vez já acordei comigo a ressonar. Tipo, estou assim e acordo e sei do que é que estou a acordar. Eu só ressono quando estou de barriga para cima. E acho que tenho a chamada, é a peneia do sono. E a tua mulher ressona, não? Não, a minha mulher, a minha mulher não ressona. Mas dá peidinhos. À noite? Aham. E é engraçado. É engraçado. Mas se fores tu, já não tem piada nenhuma. Pois, eu tenho esta teoria. Aliás, não é uma teoria, acho que é bastante do domínio, enfim, do senso comum. A última fronteira entre o casal é o peidinho. Ah, eu quebrei logo no início. Não, a sério. Eu demorei um ano até me peidar à frente da minha mulher. Não, não. E um ano aguentava-me. Como é que fazias? E fingia que estava a dormir. Para peidar. Até ressonava. Aí fingia que estava a ressonar. E fazias... E fazias assim... Ai, estou tonto. E aí ele não... Agora, a primeira vez que eu dei um peida à frente da minha mulher, acordado, visivelmente acordado, foi tão libertador por uns rimos os dois, e ela começou também a dar peidinhos... Porque se calhar também sentia essa necessidade. Exato. Mas falámos sobre isto. E eu só me sinto confortável a dar peidinhos. E isto vem a propósito desta história de tu trocares peidos com um amigo teu. Eu só me sinto à vontade e acho graça de trocar peidos com a minha mulher. Porque com outras pessoas eu não acho graça. Acho que até é uma coisa um bocado infantil. Desculpa, não é um ofensivo, mas acho que já é uma coisa um bocado infantil. Isto é aquela luta... Pá, é aquela... É competição, estás a ver? Dois machos, alfa, a competirem um com o outro. E vocês competem... Através do WhatsApp. Sim, portanto, vocês gravam. Mas como é que o peido é avaliado? É duração do peido... Duração... Intensidade? Intensidade. Duração e intensidade. Ou duração ou intensidade. E fazer melodias? Eu não consigo, mas o meu amigo consegue. Eu às vezes, quando sinto que tenho um peido muito grande, eu tento fragmentar o peido. Exato, é o que ele faz. Eu não consigo. E faça... Eu tenho ele aí, se quiseres ouvir. Ah, eu queria. Então, passa-me o meu telemóvel, se faz favor. Onde é que está o meu telemóvel? Está ali em cima. E vocês, portanto, mandas um... Eu mando um... E depois ficas à espera que eu... E depois ele diz-me assim... Já te fodo. E tu conheces? Eu acho que posso sentar lá-o. Assim quem é? É o Hugo Sousa. O Hugo Sousa? O Hugo Sousa há de ser com o meu convidado. Então, olha, depois... Eu não vou identificar os sons, ok? Ah, tu podes... Eu posso tentar adivinhar. Podes ter que esta... Vamos fazer aqui um desafio. Portanto, vamos ouvir... Este. Este. Vamos ouvir primeiro este. Sim. Ok, vamos cá. Então, ver se eu consigo pôr isto. Espera aí. Vamos... E... Espera aí. E se viesse acompanhado com o vídeo, como é que eu sei que ele não está a fazer... Não, porque é um homem sério. Isto tem o seu efeito por pessoas sérias. Portanto, há aqui um compromisso de honra. Claro. Todos os sons são ventilados pelos fíncter. Exatamente. E repara bem que veio com eco. Este vem com eco. E eu pergunto-lhe porquê. Isto vem com eco, olha. E ele responde-me assim... Eu digo assim... Olha lá, isto veio com eco. Onde é que estavas? E ele assim... Vim dar o peido à casa de banho para não acordar a minha namorada, mas ela ouviu. Ha, 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 ha. Eu devo dizer que este peido... Bom, em rigor, são vários peidos, não é? Pois, por exemplo... Este já é outro nível, olha. Ah, isto é o peido motorizado. Parece uma porta... É o peido. Um filme terror, a porta a ranger. Eu vim já com o peido zumbap. É um bocado. Pronto. E basicamente é isto. O estilo Maluco Beleza continua na moda. Maluco Beleza, 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 beleza... Maluco Beleza, beleza, beleza... Aprendido é o peido da minha namoração. Obrigado.